Programa Voz do Planalto com Ramo Silva Alô meus amigos, alô minhas amigas, muito boa noite, um abraço a todos Nós estamos dando início aqui pela TV Nova Nordeste ao programa Voz do Planalto E hoje numa noite muito especial, aliás eu diria um domingo especial minha gente Hoje é o domingo dedicado às mães e o programa de hoje será dedicado totalmente a todas as mamães Eu quero abraçar as mamães por este dia maravilhoso, este domingo que está chegando ao seu final Mas é um domingo marcante, porque com certeza todos os filhos neste dia abraçaram as mamães E se não abraçaram as mamães, abrace, diga para ela mamãe eu te amo Porque meus amigos, minhas amigas, o amor de mãe para com filho é tão grande que faz o impossível acontecer De forma que é importante que você, nesta noite de domingo, por uma razão ou por outra Ainda não abraçou, não beijou a sua mamãe, abrace-a, beija, eu acho que é importante que você faça isso Muito bem, vamos começar o programa, hoje eu estou aqui com mulheres bonitas Estou aqui com mulheres bonitas, a Miss Pernambuco, a Miss Pernambuco, a nossa Lediane Vasconcelos O diretor do concurso Miss Pernambuco, que é exatamente o nosso Miguel Braga Estamos ainda com o promotor sociocultural da cidade de Timbaúba, que é o nosso Darlan Melo Lima O Darlan Melo Lima está também participando do nosso programa de hoje Temos a nossa candidata Miss Pernambuco, a Miss Carpina aliás Mas candidata, evidentemente, ao concurso Miss Pernambuco, que é a nossa Aline Aguiar Ela está aqui com a gente e representará a nossa cidade de Carpina no concurso Miss Pernambuco 2012 E a candidata por Timbaúba, a Miss Timbaúba, que representará tão bem a terra dos calçados Que é exatamente a nossa Celi Barbosa A Cátia Rodrigues, que está lá na pontinha aqui da mesa Ela vai dar um brilho especial ao nosso programa de hoje Que eu repito, dedicado às mamães Cátia Rodrigues, a limoerense, que vai cantar e encantar a todos Que estão ligados no programa Voz do Planalto nesta noite de domingo Bom, meus amigos, nós vamos iniciar esta conversa Inclusive aqui no restaurante Panela Cheia Aqui em Carpina, que é um dos melhores restaurantes do interior do estado Se não o melhor da Mata Norte A gente sabe o que é que o Panela Cheia oferece a todos os clientes E por conta disso, atrai muita gente para a nossa cidade E quando se fala em comida, vem aqui para o restaurante Panela Cheia Bom, vamos cumprimentar o nosso Miguel Braga Que é o diretor do concurso Miss Pernambuco Miguel, tudo bem com você? Tudo bom, Ramos? E aí, Miguel, o concurso Miss Pernambuco me parece que houve um atraso, não é? Neste ano de 2012 O que na verdade aconteceu foi que o concurso Miss Universo Que acontecia todos os anos no mês de junho Esse ano vai acontecer no mês de dezembro Então todos os concursos nacionais foram adiados para o mês de setembro Uma boa parte deles da América do Sul E o Miss Brasil só acontece em setembro Então por esse motivo o Miss Pernambuco só acontece dia 31 de maio De 26 a 31 de maio no Teatro da UFPE em Recife Agora, Miguel, quantas candidatas já estão inscritas para a edição 2012 do Miss Pernambuco? O concurso este ano terão 30 candidatas Representantes do Agreste, do Sertão, do Zona da Mata Norte, Sul e da região metropolitana Ao todo são 30 Ah, são 30 candidatas Isso A primeira fase será realizada em que cidade? É, a exemplo do ano passado Que mais uma vez eu volto a agradecer não só ao prefeito Manoel Botafogo Como a você que foi o grande embaixador em trazer o concurso o ano passado para a Carpina Nós vamos fazer o concurso, a primeira etapa é em Gravatar As candidatas vão estar entre os dias 26 e 27 em Gravatar Onde elas vão cumprir uma programação que está recheada de compromissos sociais Jantares, passeios turísticos, enfim E na segunda-feira as meninas chegam a Recife Onde elas são recebidas na Academia Pernambucana de Letras Que é a primeira vez que a academia recebe as candidatas Nesse ano nós estamos homenageando o grande dramaturgo e escritor Nelson Rodrigues Que estamos no centenário dele Então por esse motivo a visita é a Academia Pernambucana de Letras E logo em seguida as meninas passam a semana Onde elas estão visitas à Assembleia Legislativa, ao Palácio Governo Aos pontos turísticos de Recife Vão participar de vários ensaios para o grande dia que é o dia 31 Lá em Recife Exato, agora a escolha do traje típico também acontecerá na cidade de Gravatar Não, o traje típico acontecerá no próprio teatro da UFPE, na véspera A gente vai gravar o traje típico no dia 30 No teatro com o mesmo cenário já do concurso Com tudo pronto para o concurso Há os mesmos moldes que acontece no Miss Universo e que acontece também no Miss Brasil Muito bem, eu vou conversar com a candidata da cidade de Timbaúba Essa loira bonita, a Celi Barbosa Celi, tudo bem com você? Tudo bem, Ramos E aí, você está representando a sua cidade Aliás, eu tenho uma admiração enorme por Timbaúba Timbaúba está naquele pique de crescimento Como estão todos os municípios de Pernambuco A gente sabe do crescimento econômico Mas Timbaúba volta a ser a terra dos calçados Houve uma parada e volta a ser a terra dos calçados Como é que se vê a sua cidade com esse crescimento Aquele clima gostoso Eu vejo assim, muito É a cidade assim, muito maravilhosa Pelo ponto turístico E pela cultura também É verdade Muitos artistas, né? É verdade A gente vê, por exemplo, o Darlan O Darlan Melo Lima Que ele contribui tanto com o crescimento social, cultural Do município de Timbaúba Sempre fazendo grandes eventos Realizando grandes eventos Mas olha, quer dizer que você está representando a cidade de Timbaúba Aquela cidade maravilhosa, repito Você, inclusive, tem assim Um recado para os timbaubenses Porque, na verdade A gente, quando vocês, mulheres bonitas Quando representam alguma cidade assim No caso seu, Timbaúba Que você é daquela cidade Conhece tão bem aquela cidade Você sempre tem uma mensagem De esperança Porque toda aquela população Fica torcendo para que a sua missa A sua mulher bonita Chegue, não é? No final do concurso E quem sabe Represente a sua cidade Como a missa eleita, Pernambuco É verdade Eu queria todos que Confiassem em mim Em tudinho Que eu vou representar É uma cidade maravilhosa Como Timbaúba Tenho a agradecer A Darlan Por ter esse convite Estou muito feliz Por representar Timbaúba E Vou fazer o máximo Que é uma cidade maravilhosa Muito bem Muito bem Mas olha Aqui ao meu lado Está essa morena Também bonita Que é a nossa Aline Aguiar Ela é representante Da nossa querida Carpina Aline, tudo bem? Tudo bem, Ramos E aí Está feliz Por representar A nossa cidade? Muito feliz É de uma satisfação imensa Poder representar A minha cidade A grande Carpina Claro Principalmente na fase De uma fase muito boa Que a Carpina está passando A fase de crescimento Então para mim É uma satisfação muito grande Aproveitando para dizer Que também é uma satisfação enorme Poder revê-lo Depois de quase um ano É verdade Então estou muito feliz Estou vendo assim Um momento maravilhoso Mas Aline Eu como carpinense Eu sou desses barristas Eu adoro a minha cidade Eu tenho sempre dito Carpina Em qualquer lugar aqui De Carpina me atrai Eu acho Carpina Uma cidade linda Plana Um clima gostoso Qual o ponto aqui De Carpina Que lhe chama atenção O que lhe prende a atenção A Carpina Ao todo Ela é uma cidade maravilhosa Eu gosto de vários pontos Que me marcaram bastante Aqui na cidade Mas É um ponto Que mais me chama A atenção É considerado O marco zero Da cidade É verdade Onde tem a Estátua do Leão Então Ali no centro Na Praça São José Isso Na Praça São José Ali você sabe A gente sabe disso Carpina era Antigamente A floresta dos leões Floresta exatamente Aí foi emancipada Em 1928 Passou a ser chamada Carpina Né Mas aí ficou o marco lá Que é exatamente a Estátua do Leão Exato Que é meu assim Meu ponto preferido Da aqui da cidade Tá feliz por representar a Carpina? Demais Garanto que assim Vou dar meu máximo mesmo Conto com apoio de todo mundo Vou fazer o máximo Para lutar Pegar faixa Ganhar faixa No Pernambuco Quem sabe Quem sabe No Miss Brasil Que bom Vamos chegar lá Olha gente Eu estou aqui Também com a Miss Pernambuco A Miss Pernambuco A Lediane Vasconcelos Aliás A Lediane É de Santa Cruz Do Capibaribe Foi eleita O ano passado Numa festa Bonita Bastante Corrida Como disse O Miguel Braga Começou aqui em Carpina E seguiu Provecife Olha E a Lediane Ela ficou surpresa Quando foi anunciada Eleita Miss Pernambuco 2011 Lediane Vasconcelos Ela quase caiu Ela não esperava Não é Lediane? Boa tarde Pois é Ramos Boa noite Ramos Um prazer revê-lo Depois de tanto tempo Depois de um evento Belíssimo que você fez Aqui em Carpina Eu fiquei super orgulhosa De estar participando E pelo convite E também Eu acho que a vitória No ano que eu ganhei Foi surpreendente Porque vinha Vinha uma série De compromissos Que as Misses Têm que cumprir Então Eu acho que No final Quando tudo acaba Vem aquela expectativa Nossa Será Quem vai ganhar Então Santa Cruz Eu acho que se destacou Muito bem No certame de beleza É verdade Mas fala um pouquinho Do teu reinado Você assumiu O ano passado E está aí Está mandando ainda Está reinando ainda Enfim Como é que é gostoso Essa de ser Miss Representar O seu município O estado de Pernambuco Então Antes de ser bom É muito trabalho Entendeu Então uma candidata Quando ela se predispõe A participar de um concurso Ela tem que saber Que existem Vários requisitos Para ela conseguir E principalmente Uma dica Atenção a Licele Atenção a Lime A Miss Timbaúba A Miss Carpina Para os conselhos As dicas Da Lidiana Então Como eu estava falando É essa disponibilidade Que você tem que ter Você passa um ano Para anular a sua vida E representar o estado Então essa importância É extrema Então se você está participando Você tem que ter Plena certeza disso E saber o que você quer Muito bem Aí você foi para São Paulo Participou do Miss Brasil Enfim Muita emoção Você viveu muita emoção Exatamente Muitas emoções Para você até se sentir A vontade Não é nem pelos outros É primeiro por você E depois Quando você está bem Você transmite para as pessoas Isso Então isso é importante Isso é muito bom Miguel Braga Tudo pronto Para a realização Do concurso Como você bem disse Sim Acontece Inicia lá Por gravatar Por gravatar De 26 a 31 O curso está pronto Está fechado Está redondo Esse ano será um ano Que a gente vai fazer Um grande espetáculo Vamos homenagear Um grande homem Que foi Nelson Rodrigues E eu acho que será Um grande sucesso Muito bem Bom Eu quero agradecer Ao Miguel Braga Diretor do concurso Miss Pernambuco Agradecer A linda Leidiane Vasconcelos A Miss Pernambuco 2011 Que estará entregando A faixa Passando a coroa Para a Miss Miss Pernambuco 2012 Agradecer também A nossa querida Celi Barbosa Representando A cidade de Timbaúba A nossa querida Aline Aguiar Macy Carpina Representando A minha cidade Daqui a pouquinho Teremos a Cátia Rodrigues Ao nosso Darlan Melo Lima Agradecimento Pela Pela sua vinda Aqui ao Nosso programa de hoje Bom E dizer Que daqui a pouco Após o intervalo Nós vamos ter A Cátia Rodrigues Cantando E encantando A todos Nesta noite Dedicado As mamães Hoje é domingo Dia das mamães Eu volto já Com o programa Voz do Planalto Bom meus amigos Nós estamos com Fábio Gaúcho Ele que é o proprietário Do Panela Cheia Um restaurante Que se destaca Não só Na cidade de Carpina Mas eu diria Que em toda a região Da Mata Norte Do nosso estádio Fábio tudo bem? Tudo bem Graças a Deus Tudo bem É um prazer Estar com vocês Um prazer muito grande Sejam bem vindos A Carpina É claro E estamos aqui No Panela Cheia Pois é E o Panela Cheia Você está investindo Aqui no seu restaurante Panela Cheia Não ficou só Naquele Panela Cheia De 3, 4, 5 anos Não, não A gente transformou Panela Cheia A gente climatizou A gente veio fazendo Grandes reformas Estamos agora Com uma adega Construímos uma adega Uma mesa de frios Estruturamos Colocamos mesas Cadeiras novas Enfim A gente trouxe Um conforto melhor Para nosso cliente Da nossa região E está abrindo agora Mais um Uma choperia Exatamente Uma choperia Uma petiscaria Também Inclusive estive agora Poucos dias Em Belo Horizonte Onde fui conhecer A comida de boteco E a gente está Buscando coisas novas Para Carpina A região Uma região Que está crescendo muito E a gente está buscando Isso para a nossa região Parabéns pelo sucesso Pela beleza Que é o seu restaurante E não é novidade É o mais famoso Da região Da Mata Norte E do nosso estado Muito obrigado Sucesso Seu trabalho Parabéns pelo seu trabalho Um abraço a todos E convido a todos Para vem conhecer Quem não conhece Venha conhecer o Panela Cheia E degustar Dessa culinária Maravilhosa Que a gente tem Um abraço Muito bem Bom meus amigos Nós voltamos Com o programa Voz do Planalto Aqui pela TV Nova Nordeste Como eu disse Agora com a Kátia Rodrigues Que vai cantar E com certeza Encantar a todos Kátia Tudo bem com você? Meu querido Ramos Silva Boa noite É um prazer É um prazer É um prazer nosso Recebê-lo aqui Aliás Você estava na lista Aqui dos convidados Agora Não sei porque Que a produção Olha Já ia cobrar Cadê a Kátia? Não? Pra semana ela vem Já ia lhe cobrar Cadê Ramos Esqueceu de mim Ramos De forma nenhuma Kátia Rodrigues Gente Essa limoeirense Que todos conhecem Quem não conhece A filha de Toninho Do saudoso Toninho De Limoeiro Kátia Rodrigues E essa plateia bonita Animada Não é? Vamos ouvir A Kátia Rodrigues E qual o primeiro sucesso? Vamos mostrar aí Vou cantar a música Do meu CD Meu Tormento Meu Tormento Linda essa música E eu quero Mandar um beijo A todas as mães Parabenizar Pelos dias das mães Parabéns mamãe E vamos cantar E vamos cantar Vamos aplaudir Kátia Rodrigues Gente Eu não vou conseguir Tirar você do pensamento Em cada canção Que eu faço Faz lembrar você Meu coração Já não aguenta Todo esse tormento Até quando eu estou Dormindo Eu sonho com você Eu sonho com você Eu não vou conseguir Tirar você do pensamento Em cada canção Que eu faço Faz lembrar você Meu coração Já não aguenta Todo esse tormento Até quando eu estou Dormindo Eu sonho com você Eu sonho com você Já não sei mais O que fazer Com o coração Que já não quer Sentir os beijos De outro alguém Nem um desejo Nem sequer uma dação Vive pensando Só em você Meu bem Você também Falou pra mim Que tem saudade Uma vontade Um desejo De me ter Infelizmente A vida foi Me separar Mas até hoje Eu não consigo Te esquecer Eu não vou conseguir Tirar Você do pensamento Em cada canção Que eu faço Faz lembrar você Meu coração Já não aguenta Todo esse tormento Até quando eu estou Dormindo Eu sonho com você Muito bem Cátia Rodrigues Hoje aqui Maravilha Dando esse Esse brilho Ao nosso programa Voz do Planalto Aqui pela TV Nova Nordeste Vou mostrar aqui O CD novo Da Cátia Olha lá Vamos focalizar aqui O novo CD Da Cátia Cátia Rodrigues Serenatos Serenatos Declaração de amor Muito bom Sucesso Olha Cátia Você Todos sabem Filha de Toninho Do Limeiro Você chegou até A gravar com o Toninho Não foi com o seu papai? Gravei sim Participei do DVD De uma faixa do DVD Rapaz tem um sambinha Que você gravou Sede de amor Sede de amor Canta a aula A sede que eu sinto É bem diferente É sede cruel Com ânsia e com dor Não é sede dada Que a chuva gajei O que eu sinto no peito É a sede do amor Muito bonito É de Autoria do Toninho? Não Essa música? Não é de Painho Ah tá Esqueci até o nome do rapaz Tá Mas é um sucesso bonito Na verdade Me perdoe Me perdoe Tá perdoada Mas Cátia Como é que tá A tua programação agora? Eu sei que também Você canta forró Além do MPB Da MPB Eu canto também forró E estamos aí Correndo atrás Na luta Tem um CD de forró Esse é meu quinto trabalho Ramos Ah tá É o quinto trabalho Tenho quatro CDs de MPB E tenho também o CD Cátia Rodrigues Que eu canto com a participação De Alcimar Monteiro De Petrúcio Amorim João Paulo Júnior E meu pai também canta Nesse CD Que é Cátia Rodrigues Forrozeira Ah Forrozeira Aliás nós estivemos Na cidade de Limoeiro Dia desses Gravando um especial Do nosso programa Naquela cidade E mostramos lá O Cristo Redentor Mostramos A gastronomia da cidade Fomos até a casa Do Coronel Chico Heráclio Mas tudo isso Acompanhado Com a voz Da Cátia Rodrigues Aliás uma lembrança Do Theo Do nosso cinegrafista Mostrando aí A Cátia Rodrigues Eu fico feliz Porque as pessoas Estão prestigiando O meu trabalho Isso é muito gratificante Ramos Agradeço muito A você também Sempre estou nos seus programas Tanto na rádio Como aqui na televisão Aí você merece Cátia Você realmente Tem uma voz bonita É inteligente É uma cantora Que compõe também gente Ela também compõe Vamos mostrar mais uma Vamos mostrar mais uma Mais um sucesso aí Essa agora é de Paula Fernandes Paula Fernandes Opa Vamos né Meu querido Linaldo Dos Teclados E Ademir Ah é Linaldo Dos Teclados Essa aqui todo mundo conhece Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer demais Por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais pra você Cante comigo Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah 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 Tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah 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 Eu já sonhei com a vida Eu já sonhei com a vida Agora vivo o sonho Mas viver ou sonhar com você Mas viver ou sonhar com você Tanto faz Não diga não precisa Não diga não precisa E eu digo o que é Eu digo que é preciso A gente se amar A gente se amar Demais A gente se amar Nada mais Mas tem que ser assim Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah 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 Tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah 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 Aê Kátia Rodríguez Ô Kátia apresenta aí Os teus músicos Meu querido Linaldo dos Teclados Linaldo Aldemir Parabéns pelo sucesso Linaldo E Aldemir no sax E Aldemir no sax Não é O Aldemir é E os companheiros Seus companheiros aí Os dois estão sempre acompanhando você Nesses shows Sempre, sempre Não é Em toda essa região No estado de Pernambuco Que beleza Não é Isso é uma maravilha É uma maravilha Vamos cantar mais uma Vamos cantar uma música Para a mamãe Para a mamãe Pode ser Exato Nesta noite especial Dedicado às mamães A todas as mamães do mundo Essa música Vai para vocês Ô gente Vamos Como é grande O meu amor por você mamãe Por vocês mamães De todo o Brasil Eu tenho tempo Pra lhe falar Cante comigo Mas com palavras Não sei Como é grande Como é grande O meu amor por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Não é maior Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Nem mais bonito Como é grande Como é grande O meu amor por você Nunca se esqueça Nunca se esqueça Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande Como é grande Como é grande O meu amor por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Nenhum segundo Nenhum segundo Noite dedicado Noite dedicado As mamães Minha gente Muito obrigado Pela atenção Agradecer a todos Aqui presentes O nosso Miguel Braga Diretor do concurso Miss Pernambuco Agradecer a Miss Carpina A nossa Aline Aguiar Que também veio aqui Para participar do nosso programa A nossa querida Cátia Rodrigues Esta cantora Que canta e encanta Como eu sempre digo aqui Nos meus programas de rádio Inclusive Agradecer a nossa Célia Barbosa Candidata Miss Timbaúba Ela representará Timbaúba No concurso Miss Pernambuco Também agradecer A Miss Pernambuco 2011 A linda Leidiane Vasconcelos Aqui presente também Participando do nosso programa De hoje Agradecer ao Tarlan Melo Lima Que é promotor Sociocultural Da cidade de Timbaú Meus amigos A todos Muito obrigado Mamães Mamães de todo o Brasil Um abraço Parabéns Muita paz E muita felicidade No próximo domingo Voltaremos com o programa Voz do Planalto Aqui pela TV Nova Nordeste Um abraço E uma boa semana Para todos E uma boa semana E uma boa semana E uma boa semana Uma boa semana Obrigado.